Fala sonhadores, como é que vocês estão? Eu tô bem, tô aqui em Palas de Rei, faltam 74 km pra chegar em Santiago Eu não sei onde eu vou dormir hoje, queria muito dormir em Santiago, vou tentar, vai depender de como for o caminho Ainda tá escuro aqui, não sei se eu falei, não, acho que eu falei né, eu tô em Palas de Rei E é isso, a gente dormiu no albergue ali em cima e vamos que vamos pra mais um dia Olha isso galera, hoje tá um sobe e desce, acho que vai ser assim até Santiago Mas é isso, vamos ver até onde que eu vou aguentar, eu não tenho reserva pra hoje, eu fiz reserva pra amanhã e depois em Santiago Porque lá o negócio é doido, é frenet, muita gente Mas como hoje eu não sabia se eu ia conseguir chegar, eu não quis perder 15 euros né Os meus amigos já reservaram numa cidade antes, a uns 20 km Mas eu vou ver, se eu conseguir eu vou até Santiago e aí reserva no meio do caminho Vai dar certo, Deus me amparou até agora, não vai ser no último dia ou penúltimo que ele vai me deixar sem cama né É o que eu espero, bora Tô fazendo aqui o caminho da bike ó, olha aqui a plaquinha É diferente do caminho dos peregrinos, mas também não é pela carreteira principal que a gente tava vendo no início Os meus amigos preferiram seguir pelo, tentar seguir pelo caminho dos peregrinos hoje Porque eles estão com a reserva antes de Santiago Mas como eu quero chegar em Santiago, eu peguei essa daqui que é a da bike Estou sozinha, mas tudo bem, já fiz vários dias sozinha Quer dizer, sozinha não, Deus tá comigo, vocês também? Então bora, vamos que vamos Tá rolando uma obra muito doida aqui ó Parece que essa ponte que eu tô passando é nova Na verdade parece que é tipo um veio adulto né Vou pegar a pista aqui na frente Vamos que vamos Bora galerinha, vamos comigo Tamo no final, acho que hoje a gente chega Olha as subidinhas, que delícia Olha, aqui é uma região bem rural Como eu falei, eu não tô na pista principal, tô na pista dos ciclistas Então aqui tem carro, mas não é tanto E aí, subidinha empurrando Descido a gente ganha tempo, bora Pessoal, eu vim desse subidão aqui E o pessoal do caminho tá vindo daqui Aí eu parei aqui E já carimbei meu passaporte Hoje, porque a gente que tá de bike tem que carimbar Duas vezes por dia nos últimos 200km Pra conseguir o certificado E entrar a pé nos últimos 100km Eu vou dar uma alongada Vou ver se eu como alguma coisa Vou no banheiro Pra continuar, faltam carenta Mas eu tô confiante que vai dar certo Bora Acabei de passar pra uma plaquinha ali Que faltam 48km pra Santiago São exatamente 11h da manhã Pelo menos isso E é bastante, né? Vamos ver o que vai ser aí pra frente Que ideia deu Mas tô de boa O caminho hoje tá mais tranquilo que difícil Pelo menos até agora Tem subida, mas tem descida também Então vamos Passando por uma cidadezinha aqui Bem pequititinha E agora não tem mais volta Acabei de fazer uma reserva em Santiago No mesmo lugar que eu cheguei a ficar amanhã E depois Independente da hora que eu chegar lá Eu vou Falta uns 20 e tantos km ainda Mas vai dar certo Vai Torçam por mim E ó Santiago de Compostela 31km É o que falta pra hoje Pessoal Essa parte que eu tô passando Ela é bem Agrícola Assim Bem Como que fosse? Rural É E quase não tá passando gente por aqui Foram tipo uns 5 ciclistas Que eu vi até agora Além de mim Máximo Mas Tem as plaquinhas da bike E eu tô indo Também tô Vendo pelo GPS Óbvio Mas é isso Falta uns 15km Eu acho que até mais Mas não tem problema Agora eu fiz minha reserva E a hora que eu chegar Eu cheguei Tem comida aqui Qualquer coisa para Descansa e segue Bora Olha o meu estado Ai olha Eu não sei se eu mostrei Que eu ganhei Tô muito vermelha Toda suada Mas Muito feliz Que eu vou conseguir Terminar hoje Ai Duas horas da tarde Ainda faltam 11km O sol tá muito quente Tem mais subidinhas Tô empurrando Pra lá ainda tem também E aqui tem muita plantação de milho Hoje eu vi Eles Tirando também já Enfim Mas nem consegui filmar Porque tava Meio rápido Parei agora Pra botar meu solo a carregar Beber uma aguinha E seguir Bora A reta tava boa Descida Mas eu tive que parar aqui Pra mostrar pra vocês Olha o que que tá lá no fundo Meu olho já tá cheio de água Nem acredito Tô chegando Quando chegar lá Eu mostro pra vocês Pessoal Eu cheguei Nem filmei nada pra vocês Eu vou filmar daqui a pouco Eu vim direto aqui Pegar minha mochila Essa mochila foi que ficou lá Em Lisboa Na casa dos meus amigos Eles enviaram pra mim E É aqui também que eu vou deixar A bike É No hotel No hotel que eu combinei Com um rapaz Que eu aluguei E aí agora eu tô indo Pro igual a BR Que fica 3km daqui E 2,5km da catedral Aí eu vou ficar com a bike Até o Mais dois dias Que é o tempo que eu vou ficar aqui E aí depois eu entrego E é isso Tô destruída Já são quase 5 horas da tarde Mas eu vou pegar isso aqui agora Vou lá Tomar um banho E aí depois eu vou viver Tô aqui na recepção da BR E olha o tanto de coisa Minha mochila Mais os dois Eu forro de mais outra mochila Meu Deus O que que eu vou fazer Pra carregar isso tudo Eu não sei Mas enfim Um problema de cada vez Eu já tenho reserva Então é só deixar Os documentos aqui e tal Carimbar Uma coisa E ver onde que é o meu quarto Tomar um banho Descansar um pouquinho E voltar pra rua Pessoal Outro dia Ontem Eu só fui na rua Comer alguma coisa E voltei Mas nem filmei nada Hoje eu pretendo voltar lá Mais tarde Com calma E filmar pra vocês Ontem foi uma correria Muito louca E aí Agora são 10 horas da manhã Lá no albergue Eu reservei 3 noites Ainda vou ficar mais 2 no caso Só que eu tenho que sair De 10 a 1 Que é o horário de limpeza lá E aí Vou ir num shoppingzinho Que tem aqui perto E tem um parque aqui também Vou ficar por aqui agora de manhã Que é uma hora Assim que reabrir Eu volto Descanso E aí mais tarde Eu volto lá pra rua Porque Tô cansada gente Ontem foi muito pesado Ao final Eu devo ter andado Tipo quase 90km de bike Porque dentro da cidade aqui O albergue fica uns 3km Lá do centro E eu tive que ir e voltar de bike Então Tô cansada Preciso lavar minhas roupas Não sei se eu vou lavar na máquina Eu acho que sim Porque são roupas mais pesadas Aí de tarde Eu vou fazer isso também E E é isso Qualquer novidade que eu venho aqui Eu mostro pra vocês Pessoal Eu falei que eu ia no shopping Mas eu desisti Por quê? O tempo tá fresco ainda E hoje É sábado Vai tá lotado lá Na catedral Na região lá do centro Na parte da tarde Que o pessoal chega né E mais o pessoal que já tá aqui E aí o que que eu vou fazer? Eu vou lá agora de manhã E depois de tarde Eu vou ali no shoppingzinho E aí Então eu já mostro pra vocês De manhã também Tudo fica bonito Olha que esse dia maravilhoso Obrigada meu Deus E é isso Vai ser uns 3km Só que eu preferi andando mesmo Porque Minha perna tá cansada da bike E a dor como eu falei É diferente do caminhar E da E da bike E aqui tem muita subida e descida Ontem foi brabo Mas é isso Olha que lindo Resolvi por esse caminho Que tem mais verde Mais longe Mas não tem problema Aí na volta Eu volto pelo mais perto É isso Vamos que vamos Já já meus amigos brasileiros Chegam também Eles ficaram Numa cidade a 20km daqui Ontem Mas eu resolvi vir Bora que bora E eu acho que esse caminho Que eu resolvi fazer É o caminho dos peregrinos Que eu olho o pessoal chegando aqui É Eu acho Mas meu amigo falou Que chegava por um bosque mesmo Eu cheguei por um caminho Totalmente aleatório Nada a ver com esse Mas é porque eu vim Pelo lado das bikes Mas aqui é muito bonito É isso O cara tá me esperando Pra atravessar Eu vou Vou ir rápido E É isso Bora aproveitar o dia Aqui hoje em Santiago Olha que lindo Aqui Aqui é muito verde Santiago Tô amando isso Eu escolhi por esse caminho E acho que foi certo Porque olha que Coisa mais perfeita Escolhi pelos parques Eu vim dali E olha essa igreja Que coisa mais linda Igreja de São Francisco Olha os detalhes Tá fechada Mas muito bonita Por fora Quer dizer Mas olha Já tá criando até uns Uns matinhos É isso Eu tô seguido A 400 metros Da igreja de Santiago Catedral Lá o fundo da igreja De São Francisco Que eu mostro pra vocês Esse prédio aqui Maravilhoso Um outro prédio Muito bonito Que tem aqui na frente E eu também tenho Que pegar minha Compostela Meu certificado Fica ali perto Da igreja Só que eu acho Que eu vou chegar Aqui eu tô chegando Na rua Que os peregrinos Chegam Pelo que eu tô vendo E aí É na rua de baixo Que pega a Compostela Aí é só você Levar a credencial Eles veem Se tá tudo direitinho E aí você dá seu nome E tal E aí eles Imprimem Tipo um certificado mesmo Já vi dos meus amigos Que chegaram antes Muito bonito É Não é Obrigatório Né Mas todo mundo Quer fazer isso É Um marco Pensa se tá cheio Se essa hora Tá aqui São quase 11 da manhã Imagina De tarde E aqui está A grandiosa Catedral De Santiago É Nossa É muito lindo Ontem Falar a verdade Eu tava tão Eufórica Ao mesmo tempo Cansada Acho que mais cansada Que tudo Que eu nem consegui Contemplar muito Eu só tirei a foto Fui embora Só queria trocar de roupa Tomar um banho Mas é perfeita Olha E a praça Que é muito bonita Pena que esse prédio Aqui na frente Tá Em reforma Mas olha Aqui do lado Tem um hotel Muito chique E o negócio Da Da compostela É ali embaixo Depois eu vou lá E mostro pra vocês Mas é isso Enfim Cheguei Uh Demais né E eu tô vendo Um pessoal chorando Aqui Eu tô deitado Muito louco Porque esse é o sentimento De cansar Se ao mesmo tempo Eu consegui Ó O pessoal Que realmente chegou Agora E tem muito turismo Também né Mas os peregrinos Tão assim Tirando foto Descansando Tô chorando Cada um Com um sentimento Mas é muito doido Muito legal A galera Que tá aqui Conseguiu também E vindo aqui Ao fundo da praça Olha que lindo daqui Tem um jardim Mais uma igreja parece E é naquela rua ali Que consegue compostar Olha no canto Eu acho que eu já vou lá agora Pra pegar É isso Vou lá Vou lá Tô aqui Na fila Pra pegar o meu certificado Já preenchi os dados Mas não consegui Colocar que eu comecei Que eu terminei ontem Só hoje Acho que é hora Pra ter vindo ontem Mas enfim Ontem Tava muito cansada Resolvi vir hoje Pessoal me olhando assim Tipo Todo mundo Chegando direto do caminho Todo morrendo Com a mochila E eu aqui Arrumadinha Mas é isso Não sei quanto tempo Vai demorar Mas eu não tô com pressa Esperar aqui Ai Tá dobrando a fila ali Olha que legal O certificado Esse é gratuito Esse daqui Em latim Tem que pagar 3 euros Enfim Não pesava né Mas enfim Já tô aqui E isso aqui 2 euros Enfim Deu 5 euros Tudo Mas você pode sair Só com esse certificado Aqui debaixo De graça É isso É só Uma coisa mesmo Mas já tô aqui Vamos comprar Pessoal E aqui é onde eu falei Que pega compostela Ai aqui nessa rua Tem várias lojinhas De souvenirs E coisas do caminho E ali pra cima Tem os bares A igreja fica pra cá Tem albergue aqui também O meu amigo ficou nessa rua E olha que bonitinho Que eu comprei Uma brusinha Pra lembrar De recordação E um chaveiro Não achei de bike Mas eu comecei caminhando Então eu também posso Aí aqui tem o da Itália E tem o da Argentina Que já perdeu O escrito I love Argentina Mas enfim Se eu for botar Todos os chaveiros Que eu tenho Eu vou ficar Corcunda Mas esses são Os daqui da viagem Que eu comprei E é isso Meus amigos brasileiros Já chegaram Estão aqui filmando Descansando Conversando com os filhos Eu vou dar mais uma volta E mais tarde Eu volto lá Pro meu albergue Saímos agora Pra caçar um troço Pra comer E achamos outra igreja Olha que linda Essa daqui É Tem muitas igrejas Aqui Mas a gente vai virar À esquerda Mas olha Muito legal Essa rua aqui Ainda não tinha passado Olha os detalhes E olha que chique Bom e vinho É Multiplicação Aí eu pedi água com gás A panela E pediu água normal E daqui a pouco Chega a sopa Pedimos carne assada Aí eu vou mostrando Pra vocês O que a gente pediu Chegou a primeira sopa Eu tô achando meio rala Assim né Realmente é uma sopa Sopa galega Vamos comer né Calor desses Com uma sopa quente Com pãozão Gostoso Esse aqui é molinha Geralmente esses pães São duros Depois é um monte Dos outros pratos É o que que temos Batata Repolho E tipo uns feijões Não sei Vamos ver Veio uma saladinha De alface e tomate E agora O prato principal Que é batata Com nossa carne assada O dele é frango E é isso Depois da sobremesa Vai ficar uma fruta Pra finalizar A sobremesa É um melanzinho Meus amigos Voltaram pro hostel Dele lá Pra poder Descansar Eu vou dar uma voltinha Aqui na rua E vou ir pro meu também Só que eu comei A 3km daqui Tô quase chorando E aqui ó Um mosteiro São Martino Muito bonito Eu vou olhar agora Ali é É o fundo da igreja Da catedral E tem um moço Tocando um instrumento Lá Bem diferente Que me falaram Eu acho que Eu só não vou poder Filmar Por causa dos direitos Autorais do Youtube Mas É Vamos ver se eu consigo Mostrar pra vocês Olha que lindo Aqui Eu tenho que entrar Ainda na igreja Acho que vou deixar Pra fazer isso amanhã Vou ver se já tiver Como entrar agora Acho que tem fila Não tô com fim De pegar fila agora não Amanhã Qualquer coisa Eu venho cedo Acho que é isso mesmo É fila É fila pra entrar na igreja Se eu ver onde tá essa fila Qualquer coisa Eu já vou Já faço isso logo Melhor garantir né E olha que lindo Que daqui Foi lá atrás Que eu fui O pessoal Geralmente abraça O santo Enfim Eu nem sabia Que era pra isso aqui E esse negócio Era porque antigamente As pessoas chegavam Fedendo e tal Foi isso que eu ouvi falar Aí tinha É como se fosse tipo Um incenso E aí tem a tradição Até hoje Mas olha que rica A igreja aqui Muito legal E daqui de trás Também dá pra ver Aquilo ali Eu acredito que sejam Somos aqui da igreja Nossa Olha quantos anjos E imagens Muito arrequendo de detalhes É muito louco E lá o fundo Aquele lugar lá Onde fica o O túnel Muito bonito Saí lá da igreja E bem aqui do lado Tem essa pracinha Olha que bonitinha E olha o movimento Bastante gente na rua Vou ir andando devagarzinho Agora em direção Ao meu albergue E essa rua aqui É a que mais tem Restaurante E lojinhas Olha aqui As carnes aqui Os bichos ali Aqui é muito famoso Polpo Que é o polvo nosso E é isso Vamos que vamos Tô aqui andando No mesmo caminho Que eu fiz ontem De bike É Faltou um quilômetro e meio Para O albergue Antes de começar A andar de bike Eu achava isso perto Agora eu tô achando longe Porque de bike É bem mais rápido Né Meu pé já tá doendo Porque Tá suando Mal calor Mas é isso Daqui a pouco eu tô lá Botar minhas roupas Pra lavar E descansar Já são 5 horas da tarde Já a hora passa muito rápido Ai glória a Deus Eu já tô na rua do albergue Nossa Cansada Hoje eu saí pra dar uma voltinha Fiquei Tô desde 10 horas da manhã Fora do albergue Já são 5 horas da tarde Enfim Agora eu vou chegar lá Tomar um banho E descansar Porque meu Deus Amanhã eu quero sair de novo Eu dou Funk Fiquei